Representantes de entidades religiosas, históricas, de assistência social e cultura participaram da reunião na Assembleia, onde o deputado Serafim Correia fez uma prestação de contas sobre as emendas impositivas de sua autoria que não foram executadas pelo Poder Executivo em 2018. Eu recebi um apelo de várias instituições em favor de emendas no orçamento impositivo. Elas foram apresentadas, foram processadas, mas o governador, numa posição muito antidemocrática, autoritária, arbitrária, disse que não pagaria as emendas. As emendas não são para o deputado, as emendas são para instituições. E eu então chamei as instituições para expor a elas exatamente o que aconteceu e renovar o meu compromisso de reapresentar essas emendas para que elas sejam cumpridas em 2019. Para o paroco da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, Padre Mauro Cleto, a falta de verbas para a manutenção de patrimônios históricos do Estado afeta a população e a memória histórica do Amazonas. Eu acho que a coisa que é difícil agora é que as chuvas estão chegando. Pelo menos em relação às nossas três igrejas, que é Remédio, São Sebastião e Catedral, é patrimônio histórico. Ela não é um patrimônio meu, eu não sou dono daquilo. Aquilo é um patrimônio histórico, é do Estado, são igrejas. A minha é bicentenária, a Catedral tem mais de 100 anos, a São Sebastião mais de 100 anos. Então são patrimônios antigos e que estão chovendo dentro, estão deterioradas e precisa dar uma arrumada no telhado. Agora o inverno chegou, com essa primeira chuva de uma semana atrás, hoje é 30 de novembro, então uma semana atrás foi um desespero, foi um Deus nos acude e eu estava numa missa. Mas o governo, infelizmente, não soltou a verba que a gente necessitava para esses restauros e nem era nós que íamos fazer, a Secretaria de Cultura, no nosso caso. As outras, cada uma iam fazer, mas ele não liberou. Mas a gente agradece a si mesmo aquilo que foi feito, acho que a bondade do Serafim de renovar esses projetos de novo, isso é interessante para cada uma das nossas instituições, aqui tinham várias instituições, não só a Igreja Católica. Serafim Correia explica que para evitar que o problema se repita em 2019, serão criados mecanismos que impedem o governo de fazer remanejamentos no orçamento caso não tenha cumprido as emendas. A Assembleia vai mudar a Constituição para criar mecanismos que obriguem efetivamente o Executivo a cumprir o orçamento impositivo. Se em seis meses, ao final do primeiro semestre, não tivesse sido executado pelo menos 50% da emenda, o governo fica proibido de fazer remanejamento no orçamento. Ou seja, vai ter uma trava para que o Executivo respeite o Legislativo, coisa que não aconteceu até hoje. Pela legislação, cada parlamentar pode indicar o destino de 5,7 milhões do orçamento, sendo que desse valor, 12% devem ser destinados à saúde e 25% à educação.